E olha só gente, as cidades sempre procuram inovar na decoração de Natal pra chamar a atenção dos moradores, né pessoal? Mas em Floreal, na região de Rio Preto, um conto infantil também fez parte da decoração. E o local se tornou um dos pontos mais visitados nessa época do ano. Olha mamãe, a bruca de bebe! Sete anões, a bruxa... Este é o Natal da cidade de Floreal, no interior paulista. Na praça central da cidade, um castelo narra o conto infantil que aqui acontece durante o Natal. E por onde se olha, é possível se encantar com cada detalhe. Aline mora na cidade vizinha, Magda, e trouxe a filha e a priminha que ficaram maravilhadas com a decoração. Eu venho todo ano e cada ano parece que melhora. Cada ano é uma surpresa diferente, porque é muito lindo. Toda a estrutura foi montada com a ajuda de 70 voluntários e funcionários da prefeitura que cuidaram de todos os detalhes. Como a assistência é a porta da entrada da família, então a gente une essas famílias, essas com as crianças, com os jovens, com os adultos e os idosos, e acontece tudo isso daqui. Nós tentamos trazer a Branca de Neve para esse mundo também, para estar atraindo mais as crianças, para estarem vindo aqui, conhecendo um pouquinho da história. Na parte externa do castelo, o trenó com as renas chama a atenção. E nas casinhas, papai e mamãe Noel. Nesta aqui, o bom galhinho está até dançando. O Natal é a diversão, é a união da família, né? O Natal cristão, que se renovem as esperanças. É muito lindo trazer a família, os amigos. Parte do material utilizado na decoração foi reciclado de anos anteriores, além de garrafas pet que iluminaram toda a praça. A gente busca, faz pesquisas, né? E aí vai fluindo. Um fala uma coisa, outro fala outra, a gente junta tudo e dá nesse maravilhoso Natal aqui, né? São tantos detalhes que a gente não sabe nem para onde olhar. A Janaína e a filha Maria Eduarda vêm todos os dias para admirar a decoração. Eu acho mais bonito as casinhas, os brinquedos. Todo dia eu estou brincando aqui. A Janaína e a filha Maria Eduarda vêm todos os dias para admirar a decoração.